Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! 2024 não está sendo fácil. Queridos vêm a todo momento se despedindo, onde de repente surgem problemas de saúde. Desta vez um querido nome do meio do futebol que vem a deixar os seus familiares de luto. Segundo informações, o querido jogador havia passado mal, onde foi levado para um hospital. Ele que se encontrava muito debilitado, infelizmente durante o internamento não resistiu. A causa da sua morte não foi informada, porém se fala que ele possa ter falecido após enfrentar uma grave pneumonia. Estamos falando do ex-jogador Diego Rodrigues Aparecido Custódio. O caso aconteceu em Bauru, São Paulo. O ex-atleta de 33 anos deixa a esposa. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Diego Rodrigues. Obrigada! Obrigada! Obrigado.